Ok, para encerrar o programa de hoje, de volta com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Quero mandar um abraço especial para o Ivan da Loja Lance Esportes, também ao Neto Pereira, como já comentamos aqui, e o Gabriel Medeiros, o popular BIE, que manda um abraço para o Carlos Eduardo Benini, o Dudu, que já conversou com a gente no programa de hoje. Pois é, Juca Bento, então, falar um pouquinho da grande final que aconteceu lá do futebol suíço feminino. Primeiramente, a participação da torcida empolgou, como é que foi esse lado fora de campo? A torcida feminina é bem diferente do masculino, a gente gosta de viver, a gente com a bancada, o pessoal vestido de rosa, e a torcida com buzina, com pompons, e fazer uma festa legal, e é diferente. E isso foi para dentro de campo também, que a gente viu um jogo bem legal, um jogo, como está passando as imagens já no começo, o futebol feminino tem lá seu charme, um charme diferente. O time do RBB é uma agulizada bacana aqui do Barro Batez, do Barracão, e a gente viu um jogo bem equilibrado, até no final, a gente viu. Olha aí que bonito, os primeiros lances, a primeira grande jogada, né, Leandro? Bateu forte de perna à direita, mas foi uma falha também de marcação. É, o time do RBB saiu na frente, ali com a Duda fazendo o gol, o primeiro gol do time do RBB, a goleira falhou, não segurou firme, e a bola foi morrer no fundo do gol. Pois é, nós temos aí então os melhores momentos da partida entre as equipes do TMC de Blumenau, e a equipe do RBD aqui do município Gasparen. Aí o primeiro gol do empate do time do TMC lá de Blumenau. Daí uma bola na trave, né? Uma bola na trave, daí foi pra cima, teve uma sequência de jogados ali, e depois quase no finalzinho ali, o time do RBB fez a virada, mas depois sofreu o empate de novo. Parece o uniforme do Joinville, né? O que a gente viu ali, os dois de uniforme meio parecidos, assim, um pouco confundiu um pouco pro pessoal do apito, né? Mas segundo ele tava tranquilo, o nosso amigo PC que tava apitando, e aqueles que tinham sequência de jogo. Mas a gente viu o time do RBB, uma torcida organizada, um pessoal organizado do RBB, e ali uma falha grotesca ali da goleira, e com isso aí o gol do time do RBB ali. O que que é isso, rapaz? A Jéssica fazendo o gol do time do RBB. O que que eu vou dizer lá em casa, Leandro Marquinhos? Porque é típico. É o bola murcha, né? Pro Tadeu Schmidt, bola murcha isso aí. Aí a atleta... E aí é um golaço da goleira de falta, do time lá do TMC lá de Brumenau, ela chuta lá onde a Coruja dorme. É, mas a Coruja tava dormindo mais pra cima, porque a bola foi baixando, né? Ela baixou de repente, né? Pelo amor de Deus, foi uma falha da goleira também, né? Mas o futebol feminino, ele traz esses tipos de lances, Leandro Martins, é muito diferente realmente. E até na Seleção Brasileira, eu tava assistindo nesse domingo em casa, o jogo da Seleção Brasileira feminino contra Portugal, e existem esses... aí é uma entrada um pouquinho mais dura, né? A menina ali abriu a caixa de ferramenta, como já diziam os lendários locutores de rádio, meu caro Leandro Martins. Atorou a outra no meio, né? Atorou, fez a obra, né? Aí foi pra cobrança de pênalti, a sequência da cobrança de pênalti ali. E a agulha do jogador do time do RBB perdeu o pênalti ali, eu acho que foi na terceira cobrança. Tava chovendo, né? Tava chovendo. Tava chovendo, cerveja, pelo jeito que a gente via também na arquibancada, hein? Também aí. Olha só. Mas eu aproveitava e mandava um abraço para o pessoal do RBB, estão tudo ligadinho aí pela internet, a Carol, a Desi, a Jéssica, a Leia, a Mirella, a Duda, a Thay, a Dayane, a Ana, a Jo, a Roberta, a Paula e a Carol. Todo mundo, então. E a Tatiana, isso. Estão todas ligando. Vocês estão todas agora? Todas elas. E o técnico é o Cristian, o rapaziada. Tá, mas ganhou então o time de Blumenau. Ganhou o time de Blumenau, mas o pessoal do Gaspar aí estão dando carinho da audiência. E você é muito atencioso, Juquinha, Bento. Nossa. Não, mas a gente tem que tratar bem as pessoas. Agora uma coisa diferente do futebol feminino para o masculino, eu gostaria de falar, que a gente não viu um xingamento, uma palavra, alguém xingando um outro. Eu acho que o futebol masculino devia começar a acompanhar o futebol feminino para servir de lição. Servir de lição, né? Te confesso que é difícil. A gente não via ninguém xingando um outro, eu acho que é bem diferente. Você via um pouco de exemplo para o pessoal. Porque no futebol masculino vai muita família, muita gente com criança, mulheres, vê o jogo e a gente vê muitos palavrões, muitos xingamentos. E no futebol feminino foi diferente. Vai, meu amor, vem, minha querida. Toca a bola para mim, meu anjo. Na verdade existe uma ignorância muito grande quando se fala de futebol masculino. A parte mais para a ignorância é porque o futebol, na verdade, deveria de ser algo para que as pessoas fossem a um estádio de futebol, tanto futebol amador como profissional, Leandro Martins, para acompanhar, lazer, enfim, para se divertir. Mas infelizmente, em todos os âmbitos, não é isso que a gente tem observado. É, não é fácil. Olha, Leandro Martins, na semana passada, Juca Bento, aconteceu aí a final do Municipal de Bocha, entre canchas e a caçula da competição, o Gaspar Alto, que numa final eletrizante, venceu o Tamandaré lá na Sociedade Tamandaré e acabou ficando com o título municipal. Nós temos imagens aí da grande final lá na Sociedade Tamandaré. Lotada a cancha. Muito lotada, uma expectativa muito grande, até porque, Leandro Martins e Juca Bento, as duas primeiras partidas terminaram em 2x1, o primeiro jogo em favor para a equipe do Gaspar Alto na câncer do Tamandaré e na segunda partida 2x1 para o Tamandaré na câncer do Gaspar Alto. E uma coisa incrível que aconteceu também foi o empate em números de pontos, 144x144, onde fez com que a organização fizesse um sorteio e o terceiro jogo, então, a terceira decisão, foi disputada no Tamandaré e a equipe do Gaspar Alto fez 2x1 novamente, Leandro Martins. É, o Tamandaré que está jogando com o uniforme das cores do Criciúma, né? Mas o pessoal lá, eles são organizados, o time do Tamandaré lá, o pessoal desde criança, dizem que lá no Tamandaré, assim, lá no bairro Lagoa, nasce uma criança, o primeiro presente é uma camisa do Tamandaré. E eu acho que o pessoal leva a sério lá o esporte, tanto faz o futebol de campo, como a bocha, como o baralho, a gente vê lá, os bairros, vai todo mundo com a camisa do Tamandaré, então o pessoal lá é organizado. É, eu estive lá e posso dizer que eu vi um clube altamente organizado, pessoas cordiais. É o clube mais organizado hoje no município de Gaspar. Hoje é o clube mais organizado, tem... Tem espaço físico bom também? Tem espaço físico bom, tem um grande número de associados e você sabe, vocês sabem muito bem que um clube hoje, o Clube Atleta do Tupi tem lá o núcleo das escolinhas lá, então é um trabalho muito bem feito lá na Sociedade Tamandaré. E vocês sabem melhor do que ninguém que um clube sobrevive do quadro de sócios. Se não tiver um quadro de sócios efetivos, os clubes não vão a lugar nenhum. Verdade. E de parabéns o pessoal aí do Gaspar Alton, né? Começaram esse ano a jogar, já ser campeão, mostra que tem jogadores lá, tem bastante botequeiros por lá, né? É, porque ali, só no pensamento o rapaz conseguiu colocar aquela bola ali, né? Porque começou, vai, 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 e ela foi mesmo, ó. Mas isso é muito treinamento, um dia desse eu vou te convidar para nós de brincar, para te... É, eu tenho que aprender. Juca Bento, obrigado pela tua participação, até a próxima oportunidade. Até a próxima, fico feliz de estar aqui mais uma vez, um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Leandro Martins, nosso cérebro do Gaspar News, obrigado pela tua participação também, Leandro. E lembrando que daqui a pouquinho tem o reprise do programa da 1h30, né? É, na verdade nós já temos, já é assim, ó, desde que termina o programa e já fica à disposição, então, de todos aqueles que querem assistir novamente. O Beto de Champs foi o nosso convidado de hoje, foi a sexta edição do programa, em breve vamos fazer que nem você, né? Está comemorando a trigésima edição do programa TV Gaspar News, que é um projeto aqui da TV Gaspar, que está causando uma boa repercussão no município de Gaspar. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia aqui no nosso canal. Um abraço todo especial ao Fernando Neves também, que está aqui nos estúdios da TV Gaspar, sucesso lá no município de Ilhota. Ano que vem estaremos aí trazendo o prefeito para estar conversando, Daniel Bosi, que é um grande desportista, meu amigo pessoal, e é onde já fizemos muitas do esporte aqui de Gaspar, o futuro atual prefeito, o futuro prefeito de Ilhota, o Daniel Bosi. Olha, eu preciso ir embora, eu lembro você e te convido, que na próxima segunda-feira estaremos fazendo o último programa do ano de 2012, então uma festa aqui, vamos estar relembrando tudo o que aconteceu do esporte desse ano, e vamos estar trazendo aí convidados muito mais que especiais, além, é claro, sempre da presença de Leandro Martins. Em nome da Lanches Beira Rio, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Lance Esportes, Venturino e Materiais de Construção, Clínica Dentária União e Poufalto Centro e Roboto, ponto final no TV Gaspar no esporte de hoje. Quero convidar então, quero desejar a você uma ótima semana, fiquem todos com Deus, um abraço e até breve. Música Música Música